É sucesso, é mano DJ Perdi pra dar um tempo e nesse tempo eu percebi que aumentou o sofrimento dentro do meu coração Fui influenciado e a distância com ciúme bagunçou a minha mente mas eu fui pedir perdão É que a distância não significa nada, quando você significa tudo pra mim Ela pode impedir que eu te veja, só não pode no nosso amor por um fim Eu te perdoo, simples assim A distância não faz mal, em Recife ou em Natal O amor aumenta mais e diminui a minha paz E a saudade chega quando você vai Perdi pra dar um tempo e nesse tempo eu percebi que aumentou o sofrimento dentro do meu coração Fui influenciado e a distância com ciúme bagunçou a minha mente mas eu fui pedir perdão É que a distância não significa nada, quando você significa tudo pra mim Ela pode impedir que eu te veja, só não pode no nosso amor por um fim Eu te perdoo, simples assim A distância não faz mal, em Recife ou em Natal O amor aumenta mais e diminui a minha paz E a saudade chega quando você vai E a saudade chega quando você vai A distância não faz mal, em Recife ou em Natal O amor aumenta mais e diminui a minha paz E a saudade chega quando você vai E a saudade chega quando você vai